O Indaiatuba Day Hospital tem o prazer em lhe apresentar o que há de mais moderno em tecnologia e atendimento na nossa região. Especializados em cirurgia de pequeno e médio porte com internações de até 60 horas. Seu centro cirúrgico é referência quanto aos padrões de qualidade. Além disso, o Indaiatuba Day Hospital oferece atendimento médico em várias especialidades, por convênios ou particular, e também endoscopia, colonoscopia e CPRE assistida por anestesia. Uma inovação aqui na cidade. Prestar serviços médicos hospitalares unindo alta tecnologia, confiabilidade e priorizando o paciente acima de tudo é a missão do Indaiatuba Day Hospital. Agende seu horário!